Música Estamos de volta com imagens da Arena na cidade de Caldas agora Para a grande final, a decisão da Copa do Mundo 2021 Argentina contra Portugal Música Argentina e Portugal decidem o título Argentina que ganhou do Brasil na semifinal por 2x1 Portugal que ganhou do Cazaquistão na semifinal nos pênaltis por 4x3 Depois de um empate por 2x2 no tempo normal e na prorrogação Você acabou de acompanhar com a gente aqui no FIFA TV A vitória do Brasil sobre o Cazaquistão por 4x2 Aqui mesmo em Caldas O Brasil ficou com a terceira colocação do Mundial O Cazaquistão ficou em quarto Você ouviu também as entrevistas depois Do Rodrigo, capitão brasileiro E do Marquinhos Xavier Falando sobre a participação do Brasil Aí no Mundial da Letuânia Primeiro entrando em quadra, a arbitragem O árbitro dessa partida é o Nurdin Bukwev do Quirguistão O segundo árbitro, Mohamed Yussef do Egito O terceiro árbitro, Chris Sinclair da Nova Zelândia E no cronômetro, a Gelare Nazemi Ela que é iraniana E aí primeiro, a seleção argentina O capitão Leandro Cuzzolino Número 7 entrando em quadra Aí bastante aplaudido O experiente capitão argentino E aí os jogadores Um por um entrando em quadra O Nicolás Sarmento é o goleiro número 1 Tá aí o Claudino, número 3 Atrás dele, o Bolo Alemane, número 4 Tá aí a taça, né? A tão cobiçada taça Da Copa do Mundo da FIFA de futsal Você vê um por um Os jogadores da seleção argentina Entrando em quadra Por ordem numérica Argentina, que participa pela nona vez Da Copa do Mundo da FIFA Participou de todas as produções Desde que a FIFA começou a organizar E é a atual campeã Conquistou pela primeira vez o título Em 2016, na última edição Lá na Colômbia Portanto, a Argentina aí lutando Pelo bicampeonato mundial E aí a Argentina Comandada pelo técnico Pelo técnico Matias Ducuis E a torcida Argentina fazendo a festa Nas arquibancadas E agora a seleção De Portugal Comandada aí pelo Ricardinho Que é o capitão da equipe Camisa número 10 O Ricardinho Já foi eleito Seis vezes o melhor Jogador do mundo O Cracasso E aí na ordem O goleiro Bebé Com a número 1 O André Coelho Tá aí entrando Com a número 2 O Afonso Com a número 4 São aí os jogadores Da seleção portuguesa Portugal que participa Da Copa do Mundo Da FIFA Pela sexta vez A melhor colocação Até então Tinha sido O terceiro lugar No ano de 2000 Na última edição Na Colômbia Portugal ficou em quarto lugar Perdeu pro Irã Nos pênaltis A decisão No terceiro lugar E agora essa Na Lituânia Em 2021 Já é a melhor participação Da história de Portugal Mesmo que percam hoje Nunca tinha chegado Numa final Tá aí a forte seleção portuguesa Que é a atual Campeã europeia Assim como a Argentina Também é a atual Campeã sul-americana Ganhou do Brasil Em 2020 Nas eliminatórias sul-americanas Portugal ganhou a Euro Em 2018 Na final contra a Espanha Pela primeira vez Que jogou no Euro E antes da confirmação Dos times titulares Vamos ouvir os hinos nacionais Das duas equipes Começando pela Argentina O que é a realidade? Tchau 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 Amém. 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 Estão aí as execuções dos dois hinos, primeiro a Argentina, depois Portugal, você vê aí nas tribunas da Arena Incaunas, o presidente da FIFA, Diane Infantino, e aí as escalações na tela, a Argentina, um goleiro Nicolas Sarmiento, número 1, Angel Claudino, número 3, Santiago Basile, 8, Alain Brandi, 11, e Pablo Taborda, número 14, esses cinco titulares do técnico Matias Luiz, que tem aí no banco de reservas alguns nomes que entram bastante, que são decisivos, importantes, como o capitão Leandro Cusolino, com a 7, o Boruto, número 9, inclusive autor de gol contra a seleção brasileira, o Vaporac 10, estão aí os homens à disposição do Matias Luiz. Do outro lado, a seleção de Portugal escalada, com o goleiro Bebé, número 1, Fábio Cecílio, 5, Bruno Coelho, 7, João Matos, número 9, e o capitão Ricardinho, camisa número 10, esses os cinco titulares do técnico Jorge Brás, que tem no banco aí, atletas como o André Coelho, com a 2, o Afonso, número 4, o Zic, Pivô, número 6, o Eric, 8, o Panic, que também fez gol na semifinal, número 11, estão aí os principais atletas sendo apresentados um por um, à disposição do treinador. É a grande final, o último jogo dessa Copa do Mundo de Futsal, que você acompanhou inteirinha, ao vivo, aqui no canal do YouTube da FIFA TV, uma novidade nessa edição, narração em português, um conteúdo especial dos fãs brasileiros do futsal, fãs do esporte em geral, estivemos juntos durante todos esses jogos, estaremos juntos agora, para o jogo final, decisivo, jogo mais importante. entre Argentina e Portugal, um grande abraço para você que está acompanhando a Copa do Mundo aqui na FIFA TV, deixe seu recado, sua mensagem nas redes sociais, chame os amigos, chame a família para acompanhar esse grande jogo que vai acontecer agora, na Lituânia, na cidade de Calmas. Aí, aquela última mensagem de fé, de força, o último incentivo das duas equipes, das comissões técnicas, a bola vai rolar em instantes na quadra em Calmas. Torcedores argentinos, você vê aí, camisa do Boca Juniors, camisa do Racing, muito mais torcida portuguesa, claro, até pela distância, né, de Portugal para a Lituânia e da Argentina para a Lituânia. Os argentinos tiveram que cruzar o oceano e, claro, os argentinos que moram na Europa, no mesmo caso dos portugueses que moram em outros países da Europa, ainda na Lituânia, mas a torcida portuguesa está em um número um pouco maior. A gente viu também muitos brasileiros e cazaques também, com bandeiras do Brasil, por exemplo, que a camisa do Corinthians apareceu aí, afinal, o Brasil e o Cazaquistão jogaram nessa mesma arena agora. E tá aí, apita o árbitro, bola rolando em Calmas. Argentina e Portugal, é a final da Copa do Mundo de futsal, Lituânia 2021. Portugal luta por um título inédito, disputa sua primeira final, a Argentina luta pelo bicampeonato atual campeã, quer defender o título e levar mais um para casa. os primeiros movimentos do jogo, o goleiro Bebê dando um chutão para frente, facilita a posse de bola para a Argentina. Ruelo da campeã da América do Sul contra o campeão da Europa, duas equipes que dominam recentemente a modalidade nos seus continentes, chegaram merecidamente aí a decisão, daqui a pouquinho a gente vai repassar a campanha completa, tanto de Portugal quanto da Argentina. aí a Argentina tem o lateral, vai ser cobrado aqui pela direita com o Basílio, deixa notar a borda. Claudino, Cardinho tenta pressionar o Basílio, bola recuada para o Sarmento. Bola à frente, buscando o Brande, dominou, mas a bola saiu aqui a lateral para a seleção portuguesa. Teve o Jorge Brás ali, conversando com seus jogadores de reservas, enquanto o Bruno Coelho cobra ali o lateral. Ricardinho, busca a melhor opção de toque. no Coelho, tenta na velocidade, travou, voltou no Ricardinho do lado direito, toque por elevação, mais na frente para o João Matos, abatida, Sarmento, tranquilo, encaixa a bola no cantinho. Azilin, bola longa com o Claudino, Ricardinho fica na marcação dele, tenta girar o Argentino, a bola se perde pela linha lateral, a favor de Portugal. Ricardinho, João Matos, agora a Argentina que sobe a marcação, tenta pressionar essa saída de bola portuguesa. O Ricardinho roubou a bola, vai voltando o Sarmento com os pés. Num bate e rebate ali do Taborda com o Claudino, valeu a pressão do Ricardinho, conseguiu salvar bem o Sarmento. Aí o Matias no quiz, treinador argentino no banco, orientando seus atletas. Bruno Coelho, passou bem pelo Basílio, abriu do lado direito, fez o corte, a batida de perna esquerda do Fábio Sicílio, a sobra do João Matos. Fábio Sicílio recua de novo no Ricardinho. João Matos, Ricardinho. Já ouve aí o barulho da torcida portuguesa, incentivando, apoiando a seleção. Fábio Sicílio. Pega na frente, Ricardinho devolve. Tentou a finalização, pressionado ali pelo Claudino, a bola saiu a favor da Argentina. João Matos ajudando ali atrás, toca de cabeça e joga a bola pela lateral na tentativa de ataque argentino. Basílio. O corte. A bola sai à esquerda do gol. vai ter o escanteio aí para a cobrança o Basílio. bebê ali sem pressa nenhuma, joga, deixa a bola com ele. Ricardinho marca na primeira trave, o Brandi se movimenta, a bola é para o Claudino. Tem o Taborda mais atrás, ele preferiu devolver no Basílio, marcado pelo Ricardinho. Tentou o giro, não conseguiu. e a lateral para a Argentina. Acabou pisando ali, acho que involuntariamente, no pé ali do Basílio. Está recolocando o tênis ali. Deixou o Basílio sem tênis ali, parte de trás do Ricardinho. Aí a cobrança do lateral, está à borda. A bola pega no Zic, que entrou em quadra agora. A chance do contra-golpe é um contra um. Zic tenta o drible, passou mais o Claudino. veio na recuperação, na sobra, e tirou a bola do Português. Ricardinho. Pani. Agora se ouve barulho da torcida argentina. Portugal canta de um lado, os argentinos respondem no outro. É a bonita festa das torcidas. E que bom que agora está podendo ter presença do público. Lembrando que o Mundial foi adiado em um ano, era para ter acontecido em 2020. foi adiado por causa da pandemia do coronavírus. E agora com o controle da pandemia em vários países, com o avanço da vacinação, vacinação, perdão, com a pandemia sendo melhor controlada em vários países, como é o caso da Lituânia. Está aí autorizada a presença de público. Que legal que foi durante essas quase três semanas de essa festa aí, de torcidas das mais diferentes culturas, das mais diferentes raças, dos mais diferentes países, países, todos os continentes do mundo fazendo festas juntos aí nas arquibancadas das arenas da Lituânia. Que bom ver isso, que a gente possa ter isso de volta em todos os países do mundo, inclusive no Brasil. Mas claro, a pandemia ainda não acabou. É necessário respeitar as medidas sanitárias, as regras de cada país. Temos que ainda nos precaver, nos vacinar e que esse maldito vírus vá embora de uma vez por todas. Acredito nisso. Vamos nos cuidar que estamos quase chegando lá. Mas que bom que haver essa festa de volta dos torcedores nas arquibancadas. Aí o Afonso, rolou no lateral, a pancada. A bola sai à esquerda do gol na tentativa do André Coelho. Só deu uma roladinha curta o Afonso, a bola subiu demais no chute do André Coelho. E aí o Cusolino. Então o argentino entrou em quadra. Panini na marcação. A bola pega no Panini. Tentou o domínio para o giro, o Cusolino se recupera bem. A tentativa do lançamento. Sai da área com a cabeça, faz o corte o bebê. E aí na tentativa do Hatcha, você viu os aplausos aí dessa bela finalização do Hatcha que saiu à direita do gol. Zic tenta girar para cima da marcação. Dá duro por baixo ali o Hatcha. A bola fica mais atrás de novo no Panini. Tem o Afonso do lado, o Zic se movimentando. Ele tocou no André Coelho. Panini. Deu duro ali o Boruto, a bola sobra atrás com o goleiro bebê que deixa ela sair pela lateral. É lateral a favor de Portugal. O Bebê pressionado o goleiro na saída. A bola fica com o Cusolino. Tem a chance. Joga na frente. Boruto faz o toque. Bebê. O Boruto ajeitou para o Vaporaki. O Bebê fez ótima defesa. Você vê aí. E aí, o que é que ele marcou? O Jorge Braço estava reclamando ali no banco. Você vê o goleiro Bebê agora conversando ali. A posse de bola é do Portugal. Eu não entendi o que o Jorge Braço ficou reclamando ali. não foi falta. Ele marcou a falta ali na hora que o Boruto ajeitou a bola. Zicke recebe um hatch na marcação. Vaporaki já recupera para a Argentina. Tenta sair rápido. Perde. O perde ganho ali no meio de quadra. A vantagem é do André Coelho que vai à frente e aí sofre falta. do Cusolino que reclama. Cusolino disse que pegou a bola mas pô, ele levantou a perna, né? Pegou bola coisíssima nenhuma. Cara de pau, hein, Leandro Cusolino. Derrubou claramente. Conversa com o árbitro ali do Quirguistão. É a primeira falta do jogo. Primeira falta cometida pela seleção argentina. O Nurdin Bukuev árbitro do Quirguistão em cima do lance. Está aí o Tomás Passo. Número 3 ajeitando a bola para a cobrança. O Panis já saiu dela. Será que pinta direto? Autorizado. Tomás Passo bateu. A bola pegou na barreira. Ficou tranquila ali do Vaporaki. Que briga. Zic. Stazone briga com ela. Um perde ganho nesse momento. E agora a falta está marcada a favor da Argentina. Uma falta do Zic que brigava ali pela bola. acabou derrubando o Stazone. Zolino. Panis aperta a marcação. Sarmento. O goleiro trabalha com os pés. o lançamento buscando o Boruto. A bola corre demais. Sairinha de fundo. É reposição de bola para Portugal. O goleiro Bebé está aí repondo a bola em jogo. Panis. Vai buscar a defesa. André Coelho. Zic. Tentou devolver o André. Rétia faz o corte. o Zolino vai brigar ali. Chegou antes o Panis. Mas a bola saiu em lateral para o Argentino. Tentou cobrar rápido ali para pegar a defesa portuguesa desguarnecida. Acabou errando e devolveu de graça a posse para o adversário. A bola de lateral para o Zic. O Zic usa bem o corpo. É um pivô que é forte e se movimenta bastante ali. Panis ganhou pela esquerda. Vem a marcação do Boruto. O Boruto diz que tocou por último no Panis. A arbitragem diz que tocou por último no Boruto. É escanteio para Portugal. a bola saiu pela lateral na verdade quase um escanteio. Você vê que a arbitragem chama ali o Cusolino e o Afonso. Dá uma bronca nos dois que estavam se puxando ali. Esse é o Mohamed Youssef. Segundo árbitro é o Egípcio. Você vê que é a camisa do Afonso está até toda esgarçada ali. O Afonso sai de quadro ali para a entrada do Miguel Ângelo. Vai ter sido no puxão ali dos dois na briga pelo espaço na briga pela bola. O chute de longe do Sarmento tentando pegar o Boruto ali ou tentando pegar talvez desprevenido o Bebé. Nenhuma das duas coisas deu certo. Está aí Portugal recomeçando com André Coelho. Miguel Ângelo. Paní. Chega aí a marca dos seis minutos do primeiro tempo em Caldas. 0 a 0 Argentina e Portugal. É a grande final da Copa do Mundo de Futsal Lituânia 2021 que você acompanha tudo ao vivo aqui na FIFA TV. Olha a roubada de bola a chance do contra-golpe português. Paní tentou o passe para o André Coelho se recupera e vibra o Fusolino joga a bola pela lateral. Aí o Paní na cobrança tentou colocar ele na área para o Eric não achou ninguém a lateral para a seleção argentina. A borda erra o passe ele tentava a ligação com o Brand ali na direita deu de graça para Portugal recomeçar. Miguel Ângelo o Claudino avança ali para apertar a marcação e aí a falta do Brand está marcada para cima do Miguel Ângelo. Chegou mais duro ali o camisa 11 balança a cabeça não gosta da marcação você vê aí no detalhe na repetição ele de fato empurrou por trás ali é a segunda falta cometida pela Argentina contra uma da seleção portuguesa nesse primeiro turno. aí o Brand tentando roubar a bola do André Coelho os dois brigam pela ficar com a poste ali pelo lateral um desentendimento entre André Coelho e Brand o André segura a bola a arbitragem tenta intervir ali com uma cartão amarelo o André Coelho não se conforma ele pegou a bola na mão e o Brand queria tirar a bola da mão dele queria cobrar rápido o lateral e aí os dois os dois querem a poste na verdade o Brand pega ele primeiro e ele também tenta tirar a bola da mão do Brand acaba tirando a mão a bola da mão dele o lateral é para a Argentina e o cartão amarelo para o André Coelho segue a Argentina na quadra de ataque aí o Claudino para a cobrança do lateral o Basile está atrás o Brand na área se movimenta o Basile tenta a finalização tenta o cruzamento na segunda a bola passa direta pelo Brand e a lateral para Portugal a Argentina trabalhando com o Taborda Basile Claudino já tenta ali com o Miguel Ângelo apertar a marcação bom domínio do Brand deixa a luta a borda a devolução bem marcado pelo André Coelho e a falta dessa vez foi marcada do Brand contra o André Coelho fiquei devendo a campanha das duas equipes acho que ele marcou o lateral ali né a bola saiu não foi a falta não marcou o lateral no domínio do Brand porque ele vê na campanha das duas equipes Portugal se classificou como o primeiro colocado do grupo C com duas vitórias e um empate ganhou na estreia da Tailândia por 4 a 1 depois fez 7 a 0 nas Ilhas Salomão e na terceira rodada ficou no empate com Marrocos por 3 a 3 na segunda fase na fase de mata-mata nas oitavas de final Portugal ganhou da Sérvia por 4 a 3 na prorrogação nas quartas de final ganhou de virada um jogo emocionante que estava perdendo por 2 a 0 da Espanha fez 2 a 2 no tempo normal e aí na prorrogação placar total final 4 a 2 eliminando a poderosa Espanha e nas semifinais como a gente já falou empate com Cazaquistão por 2 a 2 e vitória nos pênaltis por 4 a 3 então tem mais uma falta aí dessa vez a favor da seleção argentina que classificou-se em primeiro lugar do grupo F com 3 vitórias massacrou Estados Unidos na abertura na estreia por 11 a 0 depois fez 4 a 2 na Sérvia e depois ganhou de 2 a 1 do Irã nas oitavas de final fez 6 a 1 no Paraguai um jogo que o Paraguai virou ganhando de 1 a 0 a Argentina melhorou no segundo tempo terminou ganhando por 6 a 1 nas quartas de final ganhou nos pênaltis da Rússia placar de 1 a 1 no jogo e depois 5 a 4 nos pênaltis e na semifinal a Argentina ganhou do Brasil por 2 a 1 portanto estão aí as campanhas dos dois finalistas autorizado para cobrança da falta é o capitão Cusolino partiu perna esquerda bebê defende o goleiro português Cusolino bate bem falta pega bem com a perna esquerda mesmo de longe bola foi no centro do gol e o bebê esfalmou o chute Claudino está perdendo o taborda tenta arrumar um espaço vaporar que vai para cima da marcação o João Matos está ali defesa do bebê no chute do Basile vai ganhar escanteio a seleção argentina Basile conseguiu o espaço ali a bola desviou primeiro no João Matos e ali o bebê conferiu no canto direito a seleção argentina o chute de fora do Basile o chute de fora na trave quase quase o primeiro gol da seleção argentina de fora da área comemora comemorar o bebê na finalização do Basile acho que o bebê tocou ali com o pé com o pé esquerdo na bola depois ela beijou a trave se salva de tomar o primeiro gol a seleção portuguesa passe quase a argentina sai na frente Portugal tenta a resposta João Matos rolou a batida defendeu o Sarmento o Thiago Brito que entrou em quadro agora há pouco recebeu bem o passe do João Matos finalizou firme e dessa vez foi o Sarmento que trabalhou bem confere na repetição o Eric na tentativa de fazer um corta-luz para a jogada ofensiva de Portugal segundo a arbitragem cometeu falta o Eric está argumentando conversando com a arbitragem é, mas a arbitragem não deu não deu falta não só chamou a atenção do Eric está aí o lateral João Matos na batida o chute do Thiago Brito tem desvio tem desvio é escanteio para Portugal confere na repetição pegou na trave mas o Sarmento antes tocou nela aí o João Matos foi buscar a bola já cobra o lateral tentativa do cruzamento a bola fica ali com o Thiago Brito que chutou sem direção é tiro de meta para a Argentina e a seleção argentina trabalhando a bola Portugal tenta pressionar a saída de bola dos argentinos boa tabela Vasile se esforça mas a bola acaba saindo aqui na lateral aí a seleção portuguesa tocando a bola com Bruno Coelho João Matos passa o Thiago Brito ele deixa no Ricardinho tentativa ali pela direita o Vasile fecha na marcação tira buscando o Claudino recupera bem ali o Thiago o Bebê dá um chute a bola pega na cabeça do Boruto e volta para o Bebê Bruno Coelho tentativa de um drible ali para cima do Vasile olha que ele matou a bola já tentou matar e driblar para ter espaço para a finalização fez o corte ao adversário tem aí nove minutos do primeiro tempo faltando onze minutos no cronômetro para o final da primeira etapa nada de gols até agora zero a zero argentino e Portugal olha a batida do Bruno Coelho a direita do gol se lamenta o camisa sete português o Bolo Alemane tentou passar ali pelo João Matos a bola saiu em lateral lançamento do Bolo Alemane Bebê sai antes do Brand a bola está viva ali no meio Ricardinho não evita a saída o lateral é para a seleção argentina a gente tem nesse momento um equilíbrio na posse de bola a Argentina tem uma leve vantagem 51% de posse para a Argentina contra 49% para Portugal em número de finalizações 10 a 8 para a Argentina o total dessas 10 finalizações da Argentina 3 foram no alvo das 8 de Portugal 3 foram no alvo aí o Ricardinho tentando trabalhar com o Bruno Coelho jogo bastante equilibrado poucas chances de gol para os dois lados as duas equipes sabem que num jogo tão nivelado como esse é um jogo que vai ser decidido nos detalhes um golzinho pode ser decisivo pode ser fatal aí o Sarmento ligando com as mãos buscando o Brande a bola sai direto vai repor o goleiro Bebeto vai retomar a posse a seleção portuguesa acabou errando o Bruno Coelho deu certo o Fábio Cecílio recupera mas erra o passo deu de graça ali para a Argentina para o Vaporac o Vaporac ajeitando para a cobrança do lateral vai chegando aí na metade desse primeiro tempo vai chegando na marca dos 10 minutos na cidade de Calnas 0 a 0 Argentina e Portugal é a grande final da Copa do Mundo de Futsal Bolo Alemane eles tentam colocar pressão na hora que não cada vai esse toque de bola da Argentina e o Bolo Alemane acaba errando o chute Ricardinho tentativa do lançamento ele buscando o Fábio Cecílio vem o corte o lateral é da Argentina a tentativa do Fábio Cecílio aqui no meio da quadra é Portugal tentando recomeçar Ricardinho Bruno Coelho Ricardinho tenta a tabela ali com o André Coelho agora a bola fica aqui no Bruno Bruno Coelho e André Coelho os dois estão em campo Ricardinho em quadra no caso Fábio Cecílio André Coelho de novo Portugal tenta girar tenta se movimentar vai que tentando encontrar espaços nesse sistema defensivo argentino bem postado dá poucas chances vai arriscar dali preferiu gingar deixou do lado mas erra o passe evaporar aqui rouba a bola e tem a chance do contra-golpe deixa no meio Brande Bebê a bola está viva defende Bebê não conseguiu finalizar propriamente o Brande o Bebê estava esperto por enquanto nada de gols em Caldas lembrando que a final do ano da última edição teve nove gols foi uma final movimentada entre Argentina e Rússia Argentina foi campeã ganhando por cinco a quatro da Rússia uma final de nove gols mas no primeiro tempo foram dois gols só o jogo virou um a um naquela ocasião aí a seleção da Argentina recomeçando na quadra de defesa Cusolino aperta o paninho ali tem desvio é lateral para a Argentina sete minutos e cinquenta e quatro no cronômetro para o final desse primeiro tempo os autores daqueles cinco gols da Argentina estão todos em quadro já entrar nunca esteja em quadro nesse momento simultaneamente o Vaporac fez dois o Brande fez dois e o Cusolino de pênalti fez um gol naquela final todos seguem no elenco da seleção argentina no Boruto o toquinho no meio da área a briga ali do Brande é o Vasile Bebé fica com a bola no bate e rebate ele quase teve a chance o Vasile mas o goleiro português está disposto e aí está caído o Ricardinho gritando de dores o camisa dez português gritando de dores o Ricardinho na disputa de bola acho que foi com o Boruto vamos ver a imagem na repetição deu para ouvir daqui o grito do Ricardinho de dor o Ricardinho foi com a mão o que aconteceu ele toma um soco do Boruto ele toma um soco do Boruto do Ricardinho um soco no estômago ali isso é para cartão se o juiz ele pede o Jorge Brás perde o desafio porque esse é um lance até para cartão vermelho toma um soco no estômago ali o mínimo para amarelo deixa eu ver se ele pediu o mesmo desafio ele toma um soco ali no estômago na barriga o Ricardinho está aí se recuperando levantando o Ricardinho vamos ver se pediu porque se a lance para cartão vermelho ele pode pedir o desafio aí está aí o árbitro vai ver ali no árbitro de vídeo o Boruto com a maior cara de pau do mundo ali como se não fosse nada com ele aí o desafio pedido a arbitragem vai ali do lado do campo olhar o vídeo vamos ver se é lance para cartão vermelho ou não para mim é lance para cartão vermelho ele foi claramente na agressão não foi o movimento do braço nada claramente o lance de agressão é lance para cartão vermelho vamos ver se o árbitro concorda comigo está ali vendo o Nurdjim Bukuev que é o árbitro principal do Kirguistão e o segundo árbitro Mohamed Youssef do Egito lance de agressão ali ele não visa a bola vamos ver se os árbitros concordam com a minha opinião aqui com a minha análise afinal eu só sou o narrador da partida quem manda ali é a arbitragem o senhor Burdim Bukuev e vai dar cartão vermelho para o Boruto mais do que merecido lance claro de cartão vermelho merecidíssimo o cartão para o Boruto está expulso do campo é o Pierluigi Colina ali não é? é ele mesmo ex-árbitro italiano um dos árbitros mais importantes da história carequinha ali trabalha na FIFA hoje no setor de arbitragem da FIFA Pierluigi Colina Boruto está ali o Boruto conversando com a arbitragem com a comissão técnica mas foi claro foi claro o Boruto tinha feito o gol contra o Brasil na semifinal Cristian Boruto joga no Itausservice Pesaro da Itália tem 34 anos de idade é um jogador experiente e a Argentina pediu também agora uma revisão de um lance anterior do é de uma possível expulsão aí do André Coelho no lance com o Cusolino pede aí possível cartão vermelho também usa e pra mim não foi nada ele não dá o cartão vermelho a Argentina tentou usar da mesma moeda mas isso é um lance completamente diferente a trombada do André Coelho foi um lance de jogo acho que nem falta foi o do Boruto é uma clara agressão a Argentina vai ter agora dois minutos cronometrados com um homem a menos em quadra Portugal tem essa vantagem de jogar dois minutos ou dois minutos ou até que saia um gol com dois um jogador a menos pela expulsão do Boruto depois desse tempo ou do gol a seleção argentina pode colocar um outro homem em quadra tá aí tensão nas duas equipes momentos de decisão porque pode decidir o jogo essa expulsão esses momentos com um jogador a menos tá aí reiniciado o jogo com o Ricardinho já recuperado do soco que ele sofreu no estômago e a Argentina com um a menos em quadra nesse momento Bruno Coelho Ricardinho André Coelho volta no Ricardinho Panini aqui na esquerda vai trocando passes com um homem a mais buscando espaço pra finalização é o momento de se aproveitar e sair na frente Portugal cruzamento Ricardinho na trave perde o gol Portugal Ricardinho se recupera tento cruzamento arbitragem marca a falta do Ricardinho que não se conforma ele teve a chance na disputa com o Basile e depois a arbitragem entendeu que foi falta de ataque do Ricardinho quando ele recuperou a bola ali na ponta direita Sarmento Sarmento devolveu entre aspas praticamente a bola pra Portugal que recomeça aí Ricardinho Bruno Coelho Panini vai girando vai tentando confundir a marcação adversária tem um homem a mais com a expulsão do Boruto tem que aproveitar esses dois minutos Ricardinho Panini Panini abre o André Coelho Ricardinho vai girando a bola de um lado pro outro tenta o espaço o cruzamento não tinha ninguém na tentativa do Bruno Coelho é poste de bola novamente pra seleção argentina cobrança do lateral a bola na frente direto pro goleiro Bebé o Tino é claro rifa a bola com um jogador a menos agora qualquer possibilidade de contra-ataque pra tentar se defender com os três fechadinho ali com os três homens de liga Ricardinho Thiago Brito gira ali no meio ele preferiu Panini Ricardinho de novo Bruno Coelho Thiago Brito a batida erra o alvo a bola sobe demais no chute de perna esquerda do Thiago comemora o Sarmento da Argentina cada erro de chute é um gol nesse momento jogando com um atleta a menos não consegue o domínio o Brande vem Portugal de novo no Bafili na verdade Ricardinho Panini torcendo a bola o Thiago Brito tá na esquerda Panini tenta o drible a batida gol de Portugal Panini camisa número 11 aproveitando a expulsão do Bocuto aproveitando o momento com um jogador a mais em quadra Panini conseguiu tirar bem da marcação ali bateu cruzado bateu firme no cantinho sem chances de defesa pro goleiro Sarmento Portugal abre o placar na final em Calnaz Portugal Portugal dá um passo contra o gol inédito título mundial Panini camisa 11 Portugal 1 Argentina 0 gol na festa na torcida portuguesa nas arquibancadas que faz barulho incentiva Portugal consegue se aproveitar quando estava com um homem a mais agora depois do gol lembrando que a expulsão deixa dois minutos ou até que sofreu um gol que foi o caso não chegou nos dois minutos Portugal marcou o gol antes e aí agora a Argentina pode voltar a ter cinco atletas em quadra É o que acontece nesse momento. Ricardinho, triblou o Claudino, vai para o ataque de novo, abertura na direita, tem a chance por cima, a bola passa e sai a direita do gol na tentativa do Bruno Coelho. E aí, toca o sino, tempo técnico pedido, faltando 5 minutos e 2 segundos no cronômetro, foi o técnico argentino, o argentino Matias Kluquis que pediu o tempo, vamos escutá-lo. Não passa nada, temos superado o primeiro lugar que tem o ataque de novo, tem que começar a buscar um pouco mais de profundidade, vai entrar Allan, entendeu, Angel Mignacarrete vai entrar na outra rotação, ok? Seguimos igual, não pieta na cabeça, acuera-se, alcance o partido, tem que chegar ao trato, tranquilo. Vamos, 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 tranquilo. Você ouviu aí o Matias Kluquis, hablando espanhol? Entre outras recomendações, ele pediu para que o time não perca a cabeça, mantenha a tranquilidade, viu para jogar com mais profundidade ali quando desceu o time no ataque. E é bem isso, o futsal, um gol não define nada, a gente cansou de ver viradas e reviradas aí nesse mata-mata. Inclusive a seleção portuguesa estava perdendo nas quartas de final por 2x0 da Espanha, conseguiu a virada na prorrogação. Tem muito jogo pela frente aí, faltam 5 minutos para acabar esse primeiro tempo. O placar é de Portugal, 1-Argentina 0, gol do Pani. A Argentina está vivíssima. É jogo de qualidade, de top futsal na tela, aqui no canal do YouTube da FIFA TV. Basile, Basile, da borda, é Deus Time, recupera Portugal com o Ricardinho, Afonso do lado, recebeu a camisa 4, tenta a jogada para cima. O Basile, a bola sai a favor da Argentina. Frandi, tentou o toque do Edelstein, a borda. Zique está em quadro aí, que foi o cabeludo de Portugal. Vai para o toque de bola da seleção argentina. A torcida portuguesa em maior número vai fazendo a sua parte. Zique, Ricardinho, Afonso. Zique, marcado pelo bolo alemão e tenta espaço para o giro. O Edelstein ajuda na marcação, a bola sai linha de fundo. Vai ter escanteio a seleção portuguesa. O chute do Afonso errou e o alvo pegou mal na bola. Facilitou o trabalho da Argentina. Tanto o Zique, quanto o Pani, o autor do gol, e o Zique tem o piso cabeludo e jogam no esporte. De Portugal, de Lisboa, o esporte fornece vários jogadores para a seleção portuguesa. Se conhecem bem, tem entrosamento de lá. Afonso, esse que joga no Benfica. Tentou levar a perna à esquerda, tentou espaço, cruzamento para o Zique. E perdeu! Quase, quase o segundo gol português. Jogadaça do Afonso pela esquerda. Deixou o Zique ali na cara do gol, já sem goleiro. Tinha um marcador ali, um defensor, ele errou o alvo. A bola saiu à esquerda do gol. A borda. Passamento é para o Bolo Alemane. De cabeça faz o corte o Afonso. Tenta concretar ali o João Matos. A Argentina segue no ataque. O chute do Adeusstein tem desvio. Do Miguel Ângelo, lateral para a Argentina. Bolo Alemane, Afonso tenta fechar o espaço. O chute, Bebé. Agarra a bola, faz a defesa do goleiro português. Tenta ligar com o Zique. Agora é o Sarmiento que encaixa na tranquilidade. Olha a Argentina, tenta o chute, o desvio no meio da área do Brande. Erra o alvo. Se lamenta a seleção argentina. O Taborda chutou o Brande, estava ali na cara do Bebé. A bola foi em cima dele. Ele não conseguiu fazer um movimento para finalizar a bola. mais pegou nele do que ele pegou a bola. E acabou errando o alvo, facilitando a vida das defesas portuguesas. Portugal, nesse momento, tem mais posse de bola. 56% a 44%. Muito dessa posse, Portugal ganhou, né? Mais posse, muito no momento que estava com um homem a mais em campo, claro. Nesse momento, no total, tem mais posse. E o número de finalizações está igual. 14 a 14, sendo 4 no alvo para cada lado. Isso mostra o equilíbrio do jogo. Escanteios, você vê aí, 4 a 3 a favor de Portugal. Esse foi o quarto. Então está muito equilibrado. O Portugal agradeceu a besteiraça do Boruto, que não sei se os dois, ele e o Ricardinho, estavam se estranhando antes, se um falou uma coisa para o outro. Mas o Boruto ali perdeu a cabeça, deu um soco na barriga do Ricardinho, desnecessário, prejudicou sua equipe. Portugal fez o gol quando tinha um homem a mais em quadra. É muito entender, né? Como que um cara perde uma cabeça dessa numa decisão prejudica o time, assim, o Boruto. Que é um jogador experiente. E acabou fazendo essa besteira em plena final de Mundial. Aí a Argentina com a cobrança do escanteio. Tenta se movimentar aqui o reti. A bola é atrás do Cusolino. A batida de perna esquerda. Erra o alvo, capitão. Tranquilidade para Portugal. Panique, com esse gol marcado, chegou a sete gols marcados na competição. Ele é o artilheiro de Portugal, com sete gols. O Ferrão, por enquanto, brasileiro, é o artilheiro. Com nove gols. Seis-um hoje na decisão do terceiro lugar contra o Cazaquistão. Se quiser aí, pelo menos, igualar o Ferrão, o Panique tem que fazer mais dois gols nessa final. Vai chegando aí aos dois minutos finais do primeiro tempo. Portugal vai tocando a bola. O ataque. Zique tenta girar para cima da marcação do Hétia. Chutou a bola, pegou no Hétia. É lateral para Portugal. Eric. André Coelho devolve no Eric. Deixou aqui no Miguel Angelo. A batida. Erra o alvo, a bola sai em linha de fundo. O Ricardinho, que tomou o soco, e é um cara inexperientíssimo, né? Ele caiu gritando ali. Não que ele tenha fugido ou nada disso. Muito pelo contrário. A imagem mórca mostra claramente o soco. Mas ali o cara tem que valorizar também, né? Porque a arbitragem claramente não viu. O VAR, o árbitro de vídeo, sendo utilizado pela primeira vez numa Copa do Mundo de Futsal, está aí para isso, para corrigir os erros de quadra de arbitragem. E acertadamente expulsou o jogador argentino. Ricardinho, que tem 36 anos de idade. É experientíssimo. O Bebê tem 38, é o jogador mais experiente dessa seleção portuguesa. O Bebê com 38, o Ricardinho tem 36. Na Argentina, o jogador mais experiente é o Taborda, que tem 35 anos de idade. Esses jogadores todos, pela idade, têm ainda condição de jogar mais uma Copa do Mundo, né, de Futsal? Daqui a três anos o ciclo é menor dessa vez, já que a competição foi adiada para 2021. Então, em vez de quatro anos de espera, teremos três para a próxima competição em 2024. Claro, vai depender muito do físico. Mas, se eles se cuidarem, tem condições. O brasileiro, o capitão brasileiro, o Ricardinho, que tem 37 anos de idade, falou, muitas vezes a gente comentava, ah, será que esse vai ser o último mundial do Ricardinho? Será que não? O Ricardinho, do Ricardinho, perdão, do Rodrigo, ele com 37 anos vai ter 40 no próximo. Mas ele na entrevista pós-jogo, logo depois da vitória contra o Cazaquistão, falou, eu vou me cuidar, vou contratar médico, fisioterapeuta, nutricionista, vou fazer o que for possível para tentar disputar mais uma Copa do Mundo. Ele falou, claro, eu só quero jogar se eu tiver condições físicas, né, não quero jogar com nome, mas vou trabalhar para isso. Então, o Ricardinho pode sim, porque não jogar também mais um mundial. Se o Rodrigo, que é mais velho que ele, com 37, pode, por que que o Ricardinho também não pode, né? Todo mundo, claro, se cuidando, trabalhando para isso, se cuidando do corpo, esses cracaços, Rodrigo, Ricardinho, na Argentina, no Estadônio, que os olhinhos têm, se quiserem, em condição de jogar mais uma Copa do Mundo, que salga até 3 horas. Aí a Argentina tocando bola na quadra de ataque, Claudino marcado pelo Bruno Coelho. O cruzamento, a bola passa, vai sair aqui do outro lado, em lateral para a Argentina, teve desvio. 37 segundos no cronômetro, a Argentina pressiona, busca o gol de empate. Cusolino. Fez o corta-luz com o Hétia, bateu o Cusolino, a bola fica ali no meio do caminho, na marcação portuguesa, insiste a Argentina. Aí o Claudino cobrando o lateral e no fundo o barulho da torcida portuguesa. O lançamento buscando o Hétia, faz o desvio de cabeça do Bruno Coelho. Um jogo bastante equilibrado, que nos detalhes, por enquanto, vai se decidindo a favor de Portugal. Mas tem 25 segundos aí no cronômetro, mais 20 minutos do segundo tempo, de muito futsal, nessa decisão da Copa do Mundo. Claudino na cobrança, atrás, o chute do Cusolino, a bola fica no meio do caminho, tem rebote, João Matos. Salva ali o camisa 9 português, a Argentina tem pressa. Cusolino já ligou com o Claudino de novo. Volta no capitão. Hétia está aberta aqui na direita. No meio tem o Brand. Tentou o passo por elevação. Eric recua de cabeça para o goleiro Bebê. Três segundos. O Bebê joga para frente. A bola vai para as mãos do Sarmento. E está aí. Fim do primeiro tempo em caudas. Portugal vai vencer na partida, por enquanto. Portugal 1, Argentina 0. Gol marcado pelo Panic. Gol marcado no momento que a Argentina tinha um jogador a menos em quadra. Lembrando que o Boruto foi expulso e tomou o cartão vermelho por dar um soco na barriga do Ricardinho. Atletas vão indo aí para os vestiários nesse intervalo. Vamos ver o que o Matias do quiz de um lado, o Jorge Brás do outro vão passar para os seus atletas, vão orientar. Aí os jogadores portugueses conversando aí nessa saída de quadra. Vamos ver na tela as estatísticas de um jogo que a gente já falou muito equilibrado. Já passamos alguns números aí durante o primeiro tempo. Jorge Brás, técnico português, está aí naquela conversa com a sua comissão técnica. E vamos ver aí os números. 52% de posse de bola para Portugal contra 48% para a Argentina. 24 finalizações da Argentina sendo 6 na meta e 18 de Portugal sendo 4 na meta. A gente volta daqui a pouquinho, daqui a 15 minutos com a narração para o segundo tempo. Enquanto isso, você vai ficar aí na tela com alguns dos lances, dos melhores lances desse primeiro tempo. Eu volto daqui a pouco. Até já! Tchau! 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 Senhoras e senhores, é meu honor e privilégio apresentar a 2021 FIFO Futsal World Cup Closing Ceremonies! 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 E aí 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 Estamos de volta Com imagens ao vivo Da Arena em Kaunas Você viu aí no intervalo Alguns lances, um gol do Panic Que vai dando por enquanto a vitória parcial Para Portugal 1x0 contra a Argentina Nessa grande final da Copa do Mundo de Futsal Além dos lances Você viu também aí Um show do intervalo Espetáculo de música e dança Na quadra em Kaunas E agora os craques estão de volta Vamos ver se alguma coisa muda No panorama da partida O que o Matias Luiz Falou pelo lado da Argentina Que precisa de pelo menos um gol Para empatar e levar o jogo para a prorrogação O que o Jorge Brás passou Dos seus comandados No lado de Portugal Portugal que Se não tomar gol Se conseguir se defender bem 1x0 É mais do que suficiente Para conquistar pela primeira vez A Copa do Mundo de Futsal Está aí o Boruto Que foi expulso no primeiro tempo Por dar um soco na barriga do Ricardinho Prejudicou a Argentina Que tomou o gol Quando tinha um homem a menos em campo Está aí agora assistindo o jogo Tudo pronto para a bola rolar A saída vai ser da seleção portuguesa Apita o árbitro João Matos toca na bola Está valendo a segunda etapa em Kaunas Vale título mundial de futsal Tentativa do lançamento Longo Do bebê A bola é da seleção argentina O Sarmento também trabalhando Com as mãos da bola longa Vai direto para as mãos Do técnico português Jorge Brás Ricardinho cobre o lateral Tentativa de jogada ali pela esquerda A bola está em quadra ainda Estava O João Matos colocou ela para a lateral Na disputa com Taborda Taborda Santos Trocando o passo da seleção argentina A bola saiu ali Segundo a arbitragem A lateral para Portugal O bebê pressionado Trabalha com os pés Dá um chutão para frente A argentina subiu ele com três homens A sua marcação Dificultou o toque de bola Na saída de bola portuguesa Deu certo a pressão Retomou a posse de bola Brandi Deixa atrás no Basile A borda O Edelstein está ali na direita Ele prefiriu a jogada no meio Com o Brandi A marcada falta ali Pequeno desentendimento ali do Brandi Com o João Matos O Edelstein chega ali também Arbitragem conversa com os dois É o árbitro egípcio que está ali O segundo árbitro O Mohamed Youssef É a chance aí na cobrança de falta A seleção argentina O goleiro Bebé Vai orientando a barreira O Edelstein está ali próximo da bola O Cusolino O capitão Também toma mais distância Ele que geralmente Pega nessas cobranças de falta O chute forte de perna esquerda Autorizado O Edelstein já saiu da bola É o capitão mesmo Cusolino Partiu Rolou para o Edelstein Na batida Errou Longe demais Pegou embaixo demais da bola Ela subiu Com tranquilidade O goleiro Bebé Vai recor a bola em jogo Estamos ainda no primeiro minuto Desse segundo tempo O Jorge Brás conversa ali Com o quarto árbitro ali Com o representante da FIFA ali do lado Ricardinho É iniciado o jogo Fábio Cecílio Tendo o lançamento longo Buscando o Ricardinho Corte de cabeça Basile Argentina tenta ir à frente Fábio Cecílio Chuta do jeito que dá o João Matos É lateral para a Argentina Certamente 20 minutos aí De muita emoção De muita tensão Argentina precisa correr atrás do gol Portugal Se se fechar e se defender bem Conquista o título Pela primeira vez na história Argentina Aí se isso acontecer Teríamos quatro países campeões Mundiais de futsal Até então Era só Brasil e Espanha Se revezando aí no título A Argentina ganhou em 2016 Por enquanto vai dando Portugal Mas tem muito futsal pela frente Tem muito jogo ainda para acontecer Aí a Argentina trabalhando a bola agora com Edelstein Se movimenta E está a borda Recebe Edelstein O Basile passa E não consegue espaço para o toque Está a borda Ricardinho fecha a marcação Edelstein de novo Aperta ali o Bruno Coelho Lateral para a Argentina A borda A borda Tanto espaço para o chute Bateu de perna esquerda No meio do gol Estava bem colocado Fez bem a defesa O Bebé Bruno Coelho Tentativa do lançamento A bola não chega No Fábio Sicílio Bate E volta No Taborda E a bola sai em linha de fundo A favor de Portugal Desde que a Copa do Mundo Passou a ser organizada pela FIFA O Brasil tem 5 títulos Argentina 1 A Espanha 2 A Argentina 1 São os 3 times campeões Portugal pode entrar nessa lista O Brasil tem mais 2 títulos Como a gente já repetiu várias vezes Antes Da FIFA passar A organizar a Copa do Mundo de Futsal Aí a Argentina com o Claudino Tem a marcação do André Coelho Tenta gingar Tenta encarar a marcação Para arrumar espaço Joga lá do outro lado Cusolino O Hétia passou Cusolino prende Marcado pelo Ricardinho Bola atrás no Claudino Vaporaki Marcação do Bruno Coelho Vaporaki na linha de fundo Cruzamento Porta de cabeça o André Coelho É lateral para a Argentina Vai chegando a marca de 3 minutos Jogados desse segundo tempo Com a cara de Portugal 1 Argentina 0 Campeão europeu Vai se dando melhor Sobre o campeão Sul-americano Nessa final do Mundial Corte do Eric Mais um lateral para a Argentina Na tentativa do Hétia Eric Tenta e para cima Passou por 2 Passou pelo goleiro Na trave Que jogadaça do Eric Passou no meio de 2 marcadores Quando o Sarmiento saiu Deu um toquezinho Por cobertura A bola caprichosamente Pegou no travessão A Argentina tenta dar o troco Claudino Marcado por 2 Consegue o roubo de bola Portugal Ricardinho Agora a Argentina Que rouba com o Hétia Vaporar aqui Abriu com o Hétia O cruzamento A bola pega do Paní Está viva na área Tira de lá o Paní Chance lá E chance cá Se o Eric faz aquele gol Seria uma pintura Seria certamente Um dos gols mais bonitos Desse campeonato mundial Solina Trabalha com o Claudino Pede uma saída de bola ali Tiago Brito Mas a arbitragem Entendeu que não saiu Retoma a bola Portugal Tenta o contra-ataque Com o Eric Falta para cima dele Está bem o Eric Na habilidade Vai ganhando Olha o lance anterior Como ele passou no meio Do Claudino E do Hétia Quando o Sarmiento Saiu Ele deu só um toquinho Mas por muito pouco Não entra a bola E aí agora Ele ia passando Pelo Claudino Que sofreu a falta Foi agarrado por trás Aí o goleiro Nicolas Sarmiento Ajeitando os dois homens Na barreira Quem vai bater Está o Pani E o André Coelho Ali na bola São os dois Pani saiu André Coelho Partiu Preferiu rolar O toque do Eric Palma Sarmiento Boa jogada Boa jogada ensaiada A rolada No Eric Aqui na ponta direita Ele chutou de primeira O Sarmiento Fez uma defesaça O Zolini Abre para o Santos Vai ser uma bola Seleção Argentina Tentando em a frente André Coelho Dá duro ali Na marcação do Brandi A bola sai em lateral O Brandi fala bastante Também né O cara que fala Provoca Não gostou ali Da disputa de bola Com o André Coelho Mas o lateral É da Argentina O André Santos Na cobrança Fechou na verdade O Stasone A batida na área Tem desvio Vai ganhar Escanteio A seleção Argentina A seleção Argentina Que tem a maioria De seus jogadores Jogando no futsal Da Europa Em clubes A maioria Da Espanha E da Itália As do Sarmento Goleiro Por exemplo Que joga no Real Bet Da Espanha O Ângel Claudino Joga no Sala Zaragoza Sala Bias Zaragoza Também da Espanha O Basile Joga no Senhor Prestito Da Itália O Brandi O Onze Joga no Raim Paraíso Interior Da Espanha E o Pablo Taborda No Italservice Pesar da Itália Esses cinco Começaram o jogo Como titular Tem algumas exceções Que jogam São poucos Mas que jogam Em clubes Do próprio país Casgo Stasone Que entrou agora Número 2 Experiente Stasone Joga no San Lorenzo De Almagro O goleiro reserva O Lucas Farah Joga no Kimberley Também da Argentina E o Edelstein Joga no Hebraica Também O da Argentina Olha a batida Defendeu O Sarmento O Eric entrou Muito bem No jogo Ele mais uma vez Com um drible Cortou a marcação Teve espaço Chute de longe É verdade Mas chutou firme E o Sarmento Fez outra defesaça Já o time português Tem a maioria De seus jogadores Em clubes Da liga portuguesa Mesmo Do próprio país Que é uma liga forte Muitos no Sporting Ou no Benfica O Sporting é onde tem mais gente jogando Mas Também no rival Benfica Ou no Braga Entre os titulares O goleiro Bebê Joga no Leões De Porto Salvo O Fábio Cecílio Joga no Braga E o João Mato Joga no Sporting Mas tem dois Que jogam fora É o caso É o caso do Bruno Coelho Que joga no Napoli Da Itália E o Ricardinho Que joga no Asnier Villeneuve Da França Tem falta A seleção argentina Cusolino Bateu Espalma Bebê Mais uma vez Na Cusolino Bate todas E bate bem Pega forte Mas o Bebê Estava esperto Foi no alto Com as duas mãos Espalmou Para a escanteia Toque de cabeça Do João Matos A bola estava fora da meta Tentou evitar Que ela chegasse E a mais um escanteio Para a Argentina O Ani consegue Interceptar Tenta o chute de longe Para surpreender O Sarmiento Errou por muito O camisa 11 português Que já fez um gol hoje Chegou a 7 Por enquanto É o vice-artilheiro Do campeonato mundial Atrás do Ferrão Brasileiro Ferrão Tem 9 gols marcados Sarmiento mais uma vez Com as mãos Mais uma vez Quem pega com as mãos É o técnico português Que pede calma Para o seu time Aí o bolo alemânio Na cobrança de lateral O árbitro Pede ali Para os dois homens De Portugal Guardarem uma distância Maior da bola A bola vai para trás Estazzoni Solta a bomba O bebê acompanha A bola sai por cima Do gol Erra o alvo Do camisa 2 Argentina Aí o Estazzoni Orientando a marcação Para pressionar Essa saída de bola De Portugal Tiago Brito Tentou tocar no Eric Paní Eric Recebe Marcado pelo Estazzoni Vai tentar Jogada individual Bem o Estazzoni Na marcação O Eric É habilitoso Isso Conseguiu boas jogadas Está tentando Sempre no drible E na jogada individual Se passa do Estazzoni Sai na cara Do gol O Eric Na marcação Para cima do Brand Caiu ali Pediu uma falta Arbitragem Deu apenas lateral Para a seleção Argentina O Estazzoni Tenta pôr no meio Para o bolo O Alemane Sai do gol O bebê Mas ele marcou Uma falta ali O Tiago Brito Diz que não fez nada O Estazzoni Está caído Ele marca uma falta A favor da Argentina Já está com o cartão Amarelo ali Tirando do bolso Para dar cartão Para o Tiago Brito O Tiago Fala Junta as mãos Ele Jura que não fez nada Os jogadores Argentinos Pressionam Ele dá o cartão Amarelo Para o Tiago Brito Vamos ver ali De novo O Estazzoni Ele dá pela mão Ali O Tiago Estava com a mão Mais para cima Acabou acertando O pescoço Do Estazzoni Por causa disso A falta O cartão Amarelo Os argentinos Pressionaram Talvez com o vermelho Ter a expulsão Do Boruto No primeiro tempo Mas o amarelo No máximo Ficou de bom tamanho Não era o lance Para cartão vermelho Tanto que nem foi pedido A revisão Cusolino A jogada ensaiada A batida Tem a sobra Se salva Portugal Bem a jogada ali Do Cusolino Com o Taborda A finalização Do Taborda Em cima da linha Tinha dois jogadores De Portugal ali Para salvar Um deles Era o Eric O João Matos Na verdade E tem escanteio Agora o Argentino O Zolino A bola cruza a área Era o Edelstein Que tentava fechar Sair do outro lado Lateral Para a seleção portuguesa Está aí o Ricardinho Tirando o colete No banco Vai voltar para a quadra O capitão português João Matos Tentativa de ligação Com o Zic O Stasone Antecipou E fez o corte O Claudino Para fazer a cobrança Do lateral Stasone Zic marca Claudino Erra um domínio Fácil Dá de graça A bola para o Ricardinho Lateral Para Portugal Tentou ligar Com o Zic Stasone Toma frente Lateral Novamente Para a seleção portuguesa Ali o banco O Argentino Pressionando Ricardinho Deixa a bola Para o Eric Bater cruzada Pedir um desvio Aparentemente Não houve desvio É bola Para a seleção Argentina O Sarmento Começando Com o Maximiliano Hétia O Zic Tenta pressionar A marcação Agora É o Thomas Passo Ganhou Zic Ricardinho Passa Recebe na frente Toca no Zic A chance Da girada O Hétia Estava ali Com o pé Para jogar a bola Para a lateral Faz bem o giro Você confere O giro Do Zic E a batida Travada Pelo Hétia Ricardinho Claudino Na marcação Tenta espaço Deixa atrás No Paní A batida Do Paní Bate No marcador Argentino E sai em lateral Mais uma vez Para a seleção Portuguesa A Argentina Tentando sair Lá de trás Portugal faz pressão Na marcação A bola aqui Para o Brande O Thomas Passo Está na marcação E a lateral Para a Argentina Passou aí Da marca Dos sete minutos Do segundo tempo Placar segue Portugal 1 a 0 Contra a Argentina Gol marcado Pelo Paní Na primeira etapa Aí o Zic Tentando girar Para cima Da marcação Tentando espaço Claudino Na sobra Na recuperação Consegue o corte A Argentina Agora fica mais tempo Com a bola Nos pés Mas Portugal Tem jogadas Perigosas Quando sai Em velocidade Quando ganha Quebra a marcação Num drible Olha a bola Do Ricardinho Para o Paní Gol De Portugal Paní Paní De novo Camisa 11 Aproveitando a cobrança De escanteio Do Ricardinho Pegou de primeira De fora da área Com a perna direita A bola foi No cantinho E passou Pelo Sarmento Paní O artilheiro português Faz Portugal 2 Argentina 0 Na final Da Copa do Mundo De Futsal Portugal Dá um passo a mais Rumo ao seu primeiro Tito Mundial No Futsal Paní É o nome Do craque No contra-ataque Claudino Gol Gol Da Argentina Portugal Portugal ainda Comemorava o segundo gol Numa jogada rápida Em velocidade Claudino Tirou Dos marcadores Chutou firme Cruzado De fora da área Uma pancada De Claudino Teve desvio No meio do caminho A bola de Sion Matou a chance De defesa Do goleiro Bebé Argentina Está vivíssima Nessa final Portugal 2 Argentina 1 É uma grande final Vale o título Mundial Portugal Que é o primeiro título Argentina Que é o B Deu o troco Imediatamente E tem mais uma chance A batida Bebé O Stasone Chocou de fora da área O Bebé Com os pés Evitou o empate Argentino É sim emoção O jogo Nesse momento As torcidas Se agitam Nas arquibancadas Você viu Que o Ricardinho Pediu cabeça Pediu calma Esse gol Logo na sequência É importantíssimo Dá uma moral Para a seleção Argentina E evitou Que Portugal Crescesse Ainda mais No jogo E a cobrança Descanteio Seleção Argentina Não está Ativa de bola Na área Para o Claudino Pintou forte E que consegue Colocar para a lateral Jogadaça Da seleção Argentina Que giro Do Brand Tirou a marcação E um passe Um passe açucarado Para o Vaporack Que tentou tirar Do Bebé O goleiro português Fez uma defesaça Deve na repetição E a defesa do Bebé E a defesa do Bebé Com o braço esquerdo Argentina 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 E o Vaporack Tentando encarar a marcação do Panina Jogada individual, Ginga Não consegue o espaço, deixa no Stasone Que joga no Brand, consegue o giro, mas chuta Pressionado, o Bebé faz a defesa Hoje o lançamento aqui para o Zic E a bola vai direto Para a lateral, Portugal começa a rifar A bola agora, isso não pode acontecer Se Portugal quiser Em muito tempo pela frente 11 minutos, para aguentar uma pressão Sem ficar com a bola nos pés Olha aí, mais uma finalização, tranquilo O goleiro Bebé fez a defesa Vaporak, Ricardinho na marcação Consegue roubar a bola, camisa 10 português Vaporak, dá duro Pega por baixo, faz a falta a favor de Portugal Viu o duelo dos dois Camisas 10 Pegou embaixo, empurrou por cima com os braços Derrubou o Ricardinho, falta bem marcado Três faltas cometidas para cada lado nesse segundo tempo Lembrando que no intervalo as faltas sempre são zeradas Cada time pode cometer até cinco faltas por tempo É o limite, apesar a partir da sexta falta É um tiro livre direto João Matos Na devolução, o toque do Panini Ele não conseguiu o domínio A Argentina retoma a posse Bedeu Stein Tenta o lançamento O Brande não dominou bem O Panini fica com ela Tenta a jogada Porque a bola correu demais Saiu pela lateral É bola para a Argentina Olha a Argentina Sobra depois do Bebê Não consegue a finalização Ali o Hétia Pé de escanteio Chute de longe O Bebê espalmou O Afonso e o Hétia Pegaram pela bola ali Segundo a arbitragem O toque foi do Hétia Ele queria o escanteio Mas a bola foi confirmada para Portugal João Matos Bedeu Stein na marcação Afonso Portugal tenta sair lá de trás Tenta gastar o tempo Ficar com ela nos pés Afonso pede Quem recebe é o Miguel Ângelo Tenta a jogada A bola não sai Ele disputa a bola com o Brande Miguel Ângelo e o Brande O Brande usa o corpo É forte A bola sai lateral Lateral para a Argentina Dez minutos Do segundo tempo O placar é de Portugal Dois Argentina um Jogo bom Jogo tenso Jogo com emoção Olha a batida A defesa Perdeu O Edelstein perde um gol na cara Depois da definição Depois da definição A defesa do Bebé E na sobra Ganhou do Cazaquistão Ganhou do Cazaquistão E acompanhe essa grande final No canal do YouTube da FIFA TV Com narração em português A novidade Para essa edição da Lituânia 2021 Olha o Basile Marcado pelo Afonso Claudino A Argentina não desiste É um time fortíssimo É a atual campeã Mundial de futsal Que eliminou a Rússia pelo caminho Eliminou o Brasil E agora está perdendo para Portugal Portugal que eliminou a Espanha Eliminou o Cazaquistão Ali uma disputa Fora da bola ali Uma confusão Entre o Miguel Ângelo e o Taborda Os dois jogadores Número 14 Se estranham O árbitro Chama os dois ali Fora da bola Fora do lance da bola Os dois caíram E se estranharam no chão Eles ficaram enroscados Ali a perna dos dois O árbitro chamou a atenção Segundo o árbitro ali Mohamed Youssef do Egito Está tudo bem Jogo reiniciado A torcida portuguesa Se agita nas arquibancadas Na Arena em Caldas Incentiva o time Que por enquanto Vai sendo campeão mundial Pela primeira vez na história A Argentina tem 8 minutos E 25 segundos No cronômetro Para mudar essa história Para reverter a situação Eric Tentativa com o Zic Mata no peito Põe no chão Marcado pelo Taborda Recupera a bola Argentina Claudino Zic marca o Brandi Lá na frente Cusolino Fechando o Claudino Eric fecha aqui a marcação Claudino tenta encarar Vai para cima Leva para a perna esquerda Por baixo Por baixo No carrinho O Eric joga a bola Para escanteio Ele diz que a bola Pegou no Claudino Por último Mas é escanteio Para a seleção argentina Claudino na cobrança A bola no meio De cabeça Solta o Taborda Sem direção A bola de Portugal Aí o goleiro Bebê Lançamento com as mãos O corte do Taborda Vai ter lateral A seleção portuguesa Aí o Matias Luiz Fechando a bola Com o Afonso Ele põe o chão Se movimentam ali Os jogadores Vem o corte do Claudino A bola aqui na esquerda Com o Taborda O Zic volta para marcar O Pani ajuda Taborda deixa de novo Lá atrás Com o Claudino Bolo Alemane Tentativa de lançamento Para o Claudino Muito comprida Muito forte A bola sai pela linha de fundo Vai recor A bola O goleiro Bebê Bem o Afonso Na marcação Dividiu e ganhou Foi mais forte Portugal retoma a posse É fazer o relógio correr Caiu ali O bolo Alemane A bola sai lateral Caiu o Afonso É lateral Para a seleção portuguesa A cada lance Conquistado Muita vibração Das duas equipes Não poderia ser diferente Aí o Thiago Brito A bola era Para o Zic E a bola correu demais Foi muito forte Ficou com tranquilidade Para o goleiro Sarmento Argentina trocando passes Recupera o Thiago Brito Tem a chance Preferiu deixar no Pani Já estava sem espaço Para a finalização Eric Argentina agora Que está fechada Bolo Alemane Na marcação do Pani Tenta levar A batida Tem desvio É escanteio Para Portugal Aí o Pani O Eric O Eric O Eric e o Taborda Se desentendem ali O Bolo Alemane Fica bravíssimo O Zic Tenta tirar ali O Eric Toma cartão Amarelo O Zic Cartão amarelo Também o Eric Que diz que não fez nada O Eric Não se conforma Ele depois Tentou tirar o Zic Dali Jogo tenso Está aí a confirmação Do cartão O Zic O desentendimento Dos dois portugueses Com o Argentino Com o Taborda Aí o Taborda Recebendo instruções Da comissão técnica Da seleção argentina Toma o amarelo Também o Taborda Três amarelos Ali na confusão Está aí o Zic Sentado no banco de reservas Vai descansar um pouco E o jogo está reiniciado Para quem está acompanhando Esse Mundial Essa Copa do Mundo Na FIFA TV Vale entrar também Lá no site social da FIFA FIFA.com É uma sessão especial Destinada Ao Mundial Você pode ver Números Vídeos Imagens E entrevistas Muito legais também Várias entrevistas Foram publicadas Durante o torneio Agora Antes da final Tem uma entrevista Com o João Matos Ele fala Também com o goleiro Bebé Os dois falando Dessa oportunidade De chegar na final O João Matos Falou que daria vida Para ser campeão Para acabar o primeiro tempo Tenta sair lá de trás A seleção portuguesa Pressiona a Argentina Bebé Ligação com as mãos Busca o Ricardinho Sarmento sai da área Faz a defesa Mas estava na área A hora que ele pegou a bola na mão Você vê aí os gritos Os gritos de Portugal Portugal nas arquibancadas Na Lituânia Portugal está próximo De ser campeão mundial Pela primeira vez na história Mas a Argentina Não está morta não O jogo está abertaço Vivíssima a seleção argentina Seis minutos pela frente Para a Argentina Tentar Pelo menos o empate E levar esse jogo Para a prorrogação Nas estatísticas de momento Portugal tem 52% De posse de bola Contra 48% da Argentina O número de finalizações São 44 finalizações Da Argentina Contra 28% de Portugal Isso no total 15 finalizações certas Na meta da Argentina E 8% certas de Portugal Aí o Hétia Vasile vai tocando bola A Argentina tentando os espaços Erra o passe Ricardinho retoma A tentativa da batida de longe De perna direita Era o Bruno Coelho A bola saiu A direita do gol Hétia Na frente Não consegue Fazer o giro O Claudino é lateral Para a seleção argentina Deve ter para a seleção portuguesa Na verdade O último toque foi do Claudino Ricardinho já cobrou Olha a bola passando Claudino na cara do goleiro Bebé Rápida tabela da seleção argentina Pela esquerda E o Claudino conseguiu espaço Para a finalização Bebé Saiu ali do gol E com a barriga Fez a defesa Ficou até sentindo ali Fechou bem o ângulo Pelo goleiro O goleiro português Olha aí os quatro jogadores argentinos Conversando Colando um plano aí Para esses cinco minutos e trinta e três segundos finais A Argentina precisa de pelo menos um gol Claudino na cobrança do lateral Movimentação intensa A batida de longe No meio do caminho Faz o bloqueio Bruno Coelho E vibra demais A Argentina segue na quadra De ataque Tentou ali E o Claudino veio o corte Ricardinho com calma Com paciência Experiente Ricardinho capitão Para a cobrança do lateral Joga a bola na frente É bola da Argentina Portugal agora vai se defender É o que basta para garantir o título Ricardinho tenta o drible Para cima do Claudino Brandi vem na marcação Ricardinho insiste Passou Tem no meio A possibilidade do toque sarmento A sobra é do Bruno Bruno Coelho Tenta pôr espaço para o chute Vai bater Fica na área do João Matos Tira a zaga argentina A defesa argentina se salva Era o Fábio Sicílio Que estava ali na área Valeu muito a luta do Ricardinho Olha a repetição Fábio Sicílio estava lá na área Primeiro o sarmento tirou Depois o Bruno Coelho Colocou de novo na área Quase, quase o terceiro gol português É a Argentina com o Brandi Faz ali o pivô O Ricardinho chega Toca por baixo Derruba o Brandi Faz a falta Falta marcada a favor da seleção argentina O Ricardinho argumenta Conversa ali com o árbitro Tenho minhas dúvidas se foi O Ricardinho faz um movimento normal O Brandi deixa o pé ali no meio Não sei se foi falta não O que vocês aí de casa acham? Concordam comigo ou concordam com a arbitragem? O Ricardinho argumenta bastante ali Mas está marcada a falta E a quinta falta de Portugal Nesse segundo tempo A partir da próxima É um tiro livre direto Tem que tomar muito cuidado A seleção portuguesa O Brandi valorizou bem ali Um cara esperto Malandro Usa bem o corpo O Ricardinho chegou ali Ele meio que deixou a perna Para o Ricardinho tocar E a falta foi marcada Vai ter a chance na cobrança de falta O Cusolino Antes disso tem ali a conversa da arbitragem Com os jogadores que estão se empurrando Se agarrando ali na disputa de espaço Ali na área Tá o Panita O Edelstein Mais atrás o Taborda O Cusolino Com a perna esquerda É que vai partir nessa falta Será que pinta direto Ou jogada ensaiada Cusolino Autorizado Bateu Bebé Faz a defesa Ricardinho Rasga a chuta Para longe do jeito que dá O Cusolino na cobrança da lateral Então ele vingar para cima da marcação Deixou mais atrás no Hatch A borda Toque de primeira para o Claudino Ricardinho na marcação Daqui a pouco O Matias Lucuiz Treinador da Argentina Deve lançar a mão aí Do goleiro Linha Claudino levou para a perna esquerda Bateu cruzado Teve desvio A bola vai seguir com a Argentina E o Bebé Que com a mão esquerda ali Jogou a bola para a escanteio 14 escanteios a favor da Argentina 8 a favor de Portugal na partida Cusolino Ricardinho na marcação Bateu cruzado Cruzamento Não achou ninguém na área É lateral Lá do outro lado Para a seleção portuguesa Aí mais uma vez O Boruto Na imagem Ele que foi expulso No primeiro tempo Por dar um soco Na barriga do Ricardinho Aí o Ricardinho Conversando com a arbitragem Com o árbitro do Quirguistão Nurdin Bukuev Ricardinho cobra o lateral A Argentina faz pressão Nessa saída de bola Da seleção europeia O Panini tentou jogar para frente Mas a bola já tinha saído Segundo a arbitragem Ele argumenta que não Mas marcou o lateral Para a Argentina Saiu o Matias do Quirguistão Pedindo calma Para o banco de reservas Da equipe argentina A batida do Cusolino Ali na área O Brandi se salva Portugal A bola bateu no Brandi Ele quase em cima da linha Só que ele não conseguiu Finalizar E o Eric tirou do jeito que deu Vem a Argentina Claudino Toca no meio para o Brandi Claudino de novo Se movimenta bastante O camisa 3 argentino Aberto para o Cusolino Aqui na esquerda O Hatcha tenta Vasile tenta o toque Vem o corte Mais um lateral Para a seleção argentina Menos de 4 minutos Para o final da partida Em Caunas 2 para Portugal 1 para a Argentina É o placar Por enquanto O Cusolino bateu Tinha lá no meio da área O Eric para fazer o corte Momentos de tensão De emoção São os 4 minutos finais De jogo em Caunas Último jogo Dessa Copa do Mundo Que a gente acompanhou Juntos aqui na FIFA TV Portugal vai ficando Com o título Mas ainda não acabou Ainda tem jogo pela frente O jogo só acaba Quando termina Já diria algum certo Filósofo aí Portugal tem que ter A tensão total Para segurar esse placar Aí o Jorge Brás Treinador português Chamou alguém ali Que a câmera não mostrou Para ver quem é que ia entrar O Paní consegue a jogada Pela esquerda O Brandi tomou a frente O Zic brigou Para a bola Brigou pela bola A lateral é da Argentina Ali o Zic saindo E o Eric voltando Para a quadra Enquanto a Argentina Agora sim Coloca o Taborda aí Com a camisa de goleiro E usa do artifício Do goleiro linha Que é bem normal No futsal Nos minutos finais Quando o time está Em desvantagem No placar Para ter uma vantagem Numérica aí De jogadores de linha Quando tem a posse de bola Fica 5x4 aí A favor da Argentina Dificulta essa marcação Portuguesa A Argentina vai tocando A bola Buscando espaço João Matos Faz o corte O Zolino Basílio Aí o Taborda Com a camisa de goleiro Basílio de novo Portugal tenta fechar Os espaços A batida Do Edelstein Vibra muito João Matos no corte É escanteio Para a Argentina Já cobrado Taborda com o Zolino A Argentina fica girando Girando com paciência Querendo espaço Para a finalização Bebé sai do gol Evita o chute Do Edelstein Lateral Para a Argentina Edelstein já bateu rápido Na borda Busolino Borda de novo Tem que encurtar Esses espaços Não deixar a Argentina Chutar A Argentina fica rodando Esperando a brecha Para a finalização Edelstein Tem o Taborda Aberto aqui João Matos Fecha o caminho dele Busolino Cruzamento Por baixo Tem o corte de Portugal A tentativa Sem goleiro A bola sai Pela linha de fundo O Basile Estava ali Para fazer o corte O corte de cabeça Do Basile A tentativa Acho que foi Do Bruno Coelho A Argentina fica pedindo Um possível toque De mão Um possível pênalti De desafio Do árbitro de vídeo A comissão técnica Argentina Tem esse direito Como a gente já explicou Foi um desafio Foi um desafio Que ocasionou A expulsão Do Boruto Impossível toque de mão Do João Matos Na área Você vê aí O árbitro Vendo lá No monitor Do lado da quadra A bola Claramente Pega no braço Do João Matos Ali que estava Apoiado no chão Involuntariamente Vamos ver O que o árbitro Vai dar Se vai entender Que foi pênalti Ou não Segundo o árbitro Nada de pênalti Ele não entende Isso foi Jogada para a pênalti A bola Pegou na mão Do João Matos Involuntariamente Ele estava ali Apoiado com o braço No chão Pegou no braço Ali Segundo a interpretação Do árbitro Nada de pênalti Apesar das reclamações Da Argentina Você viu ali Que era o Nurdim Bukuev Do Cazaquistão E o Mohamed Yussef Do Egito Os dois Que viram o VAR O monitor E decidiram Mandar o jogo seguir Tentativa da jogada Individual do Santos Pé de falta Argentina agora Vai cavar também Essa falta Nesses dois minutos E meio finais Portugal tem que Controlar Ricardinho Tenta evitar a saída Não saiu É lateral Para a Argentina Volta o Taborda Como goleiro Linho Portugal já está No limite De cinco faltas A próxima É um tiro livre Direto O Hétia Forçou ali Para cima Do Bruno Coelho Que até tirou Levantou as mãos Tirou o corpo Não foi nada Mesmo O jogo reiniciado Basile Fusolino Edelstein Aqui na esquerda O Hétia lá na área Também na esquerda O Hétia não O Taborda Perdão O goleiro Linha Edelstein Bola no Taborda João Matos na marcação Panini tenta marcar O Edelstein Fecha no meio O Eric O Eric O Zolino O Taborda Vai girando Trocando de posições Tentando confundir A marcação Edelstein Abatida Na rede Pelo lado de fora Dois minutos Finais De jogo Em Kaunas Portugal está A 1 minuto E 57 segundos De conquistar Pela primeira vez A Copa do Mundo De Futsal Que evolução De Portugal No Futsal Campeão Europeu Em 2018 Na última edição Desbancando A A campeã Naquele momento A Espanha Que domina O Futsal Na Europa Bem europeu E pertíssimo De ser campeão Mundial Tem 2 minutos A Argentina Para mudar Essa história O árbitro Chama aí A funcionária Para limpar O suor Ali Para secar A quadra Aqui 2 minutos No Futsal Acontece muita coisa A gente teve vários Exemplos Já nesse campeonato Já nesse mundial Com várias viradas E gols Nos minutos Finais Nos segundos Finais Nada está definindo Olha a Argentina O cruzamento Para o Brand Pinta o corte Bruno Coelho Tenta sair lá de trás Bola para o João Mato Sai do gol O Sarmiento Vem a Argentina No contragolpe É lá e cá Brand Portugal Rearruma Ele novamente E recompõe O sistema defensivo Quem está de goleiro Linha Agora é o Edelstein Vazili Vazili Vasili Vai Bias dos torcedores portugueses Claudino Claudino Que evita Que evita Atrapalha ali O Bebé De fazer o chute Estava sem goleiro No momento O Sarmiento Estava ali no banco Na tática do goleiro Linha E a falta E a favor de Portugal Para cima do goleiro Você vê aí na arquibancada A festa da torcida portuguesa Alguns rostos Mais tensos Falta pouco Minuto final De jogo em Calna Portugal vai ganhando De 2 a 1 Da Argentina Vai conseguir um título Histórico Mas a Argentina Está viva Esse time da Argentina Nunca se dá para o vencido 50 segundos finais Para a Argentina Tentar alguma coisa Tem tempo técnico Pedido Pelo Matias Luquiz Treinador argentino Vamos ver se dá para escutar Perfeito Pero então vamos a buscar Claro Buscar o bloqueo ao revés Claro De vez de venir para este lado Venía o bloqueo para este lado Santi Jugá con a continuación Alan Estirá bem o fundo Entendido? Para meterla cá E vos Sanger te metes La de recién Escucha outra coisa Otra coisa Sino Temos que ir Con ataque mais directo Ok Con la diagonal De Lea La minha está Tu diagonal está Está presado Está preso Mágo? Você ouviu aí o Matias Luquiz De um lado orientando Posicionamento ofensivo Da sua equipe argentina Do outro lado O Jorge Brás Orientando Posicionamento defensivo Que Portugal precisa Para segurar Esse placar Reiniciado o jogo Em Caunas Segundos finais 45 segundos No cronômetro Argentina quer buscar Um empate heróico Para buscar Uma virada épica Portugal Quer segurar Esse placar Para conquistar Um título inédito Histórico 30 segundos finais Vai tocando a bola Argentina Cusolino Edelstein Claudino João Matos Fecha na marcação Edelstein de novo Deixa atrás No Basile Cusolino A batida na área Claudino Bebé Fica com ela E acabou Portugal é campeão Do mundo De futsal Uma festa portuguesa Com certeza em Caunas Pela primeira vez da história Portugal vence a atual É o campeão É o campeão mundial É o campeão mundial Um jogaço de futsal Portugal 2 Argentina 1 Portugal nesse Cracaço Ricardinho O cara tem 6 títulos individuais De melhor jogadores de melhor jogador do mundo E agora com uma campanha histórica Épica O Ricardinho coroa Sua carreira já brilhante Com o primeiro título mundial da história Portugal é campeão do mundo Festa, choro, comemoração Nas arquibancadas Na quadra Portugal faz história na Lituânia O Ricardinho Claro Cracaço Com o Pani Artilheiro do time na competição Fez os dois gols do Pani É um dos destaques desse time O jogador do esporte de Lisboa O Claudino descontou para a Argentina Argentina que valoriza demais Esse título de Portugal É uma seleção gigante argentina também Eliminou o Brasil na semifinal Eliminou a Rússia nas quartas final E fez um jogo duríssimo contra Portugal Portugal soube aproveitar os momentos O goleiro Bebé é experientíssimo É outra lenda aí com participação importante Então a gente destaca aí, claro Ricardinho, Bebé O Pani que fez os dois gols O Bruno Coelho foi muito bem também João Matos defendeu demais E claro Argentina tem um timaço E foi prejudicada pela expulsão Do Boruto Boruto deu um mole gigante Agrediu o Ricardinho Deu um soco na barriga no primeiro tempo Foi expulso No tempo que a Argentina ficou Um jogador a menos Portugal aproveitou para abrir o placar E o Boruto prejudicou a Argentina A equipe dele Portugal se aproveitou E ganhou Vamos ouvir as entrevistas Está aí o Pani Autor dos dois gols da vitória Vamos ouvir o Pani Inesquecível para si e para Portugal Qual foi o segredo desta vitória? Eu não sei Minha gente O Portugal inteiro está a vibrar com este título de campeão do mundo E você é o herói de Portugal Não, não, não Este grupo todo Esses adeptos todos Nós somos uma nação valente Nós lutamos sempre até o fim Independentemente de ser bem jogado, mal jogado O que conta no fim é o placar 2-1 Portugal Estamos no topo do mundo Estávamos no topo da Europa Agora passamos com o topo do mundo Não há mais nada a dizer Minha gente, vamos embora Está aí o Pani emocionado Quase sem palavras O herói do jogo Fez dois gols Artilheiro de Portugal Na competição Com oito gols marcados O Ferrão Termina o brasileiro Ferrão Como artilheiro da competição Com nove O Pani como vice-artilheiro Com oito gols E dividiu, claro Dividiu, claro Os méritos Com todo o grupo Está aí a festa portuguesa Com esse título Você vê nas arquibancadas Uma presença muito grande De torcedores De adeptos portugueses E aí o Jorge Braz Vamos ouvir o técnico português Também falando aqui na FIFA TV A medalha com a taça vai tudo Vai tudo Como eu disse O objetivo da medalha Foi pouco para esta equipa Queriam mais Queriam a taça E vai conosco 16 fantásticos 16 não 17 O Edu está cá conosco hoje 17 homens fantásticos E não esqueço os que lá ficaram Para quem é que vai a grande dedicatória Deste título mundial Para eles Para eles Para o trabalho Para os portugueses todos Nós dissemos que íamos dar a vida Por Portugal Para o nosso país Para dar estas alegrias Estes gajos são fantásticos Foi o que fizemos Muito, 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 muito feliz Sou o homem mais feliz do mundo hoje Como equipa assim Esta equipa Deu-lhe aquilo que queria Nunca o desiludiu E hoje Mais uma vez Soube sofrer E foi sofrer até ao fim Ser campeão do mundo Supostamente não é fácil Acho que é inteiramente merecido Obrigado Aí o Jorge Brás Falando também Muito emocionado Claro O homem mais feliz do mundo Ele juntamente com esses atletas Dão um título Histórico Inédito Para Portugal O melhor time do mundo De futsal Recapitulando a campanha Na primeira fase Portugal ganhou Da Tailândia De 4 a 1 7 a 0 Na Asília Salomão E depois 3 a 3 Com Marrocos Depois Na segunda fase A partir da fase De mata-mata A seleção portuguesa Ganhou De 4 a 3 Da cerca Nas oitavas de final Na prorrogação Depois 4 a 2 Na Espanha Ganhou de novo Da Espanha Já tinha ganhado No campeonato europeu De 2018 Fez 4 a 2 Na Espanha De tirada também Na prorrogação Na semifinal 2 a 2 No Cazaquistão E ganhou 4 a 3 Nos pênaltis E agora 2 a 1 Na final Contra a gente Bom, felicitaciones A pesar do resultado Bom, muito obrigado Aproveito para mandar Saludos a toda A gente de Argentina A meu hijo Juan Que me está mirando E esperemos Que se hayan Sentido identificados Com nós Você continua vendo A festa dos portugueses A lamentação Da Argentina E daqui a pouco A gente vai ter A cerimônia De premiação A entrega da taça De campeão mundial Para Portugal Das medalhas E os jogadores Vindo ali Próximo das arquibancadas Comemorar Com a torcida Vamos ouvir também O Matias Luquiza E o treinador argentino Vamos treinar e vamos treinar Rebante Você viu que o Matias Luquiza Ele reclamou um pouco Da arbitragem Daquele possível Pênalti no final O toque de bola Na mão do João Matos Depois do cruzamento Que a arbitragem foi Confira no monitor No VAR E entendeu Que não foi pênalti Luquiza reclama disso Falou um pouco De falta de sorte Você viu que a Argentina Finalizou mais O bebê foi muito bem No último lance Uma bola na trave Que poderia ter levado O jogo para a prorrogação Futsal é definido assim Nos detalhes Um futsal de alto nível Entre duas equipes Que praticamente se equivalem Claro, cada uma Com a sua característica Mas equipes niveladas Como foi decidido Nos detalhes A vitória de Portugal Sobre o Cazaquistão Sobre a Espanha A vitória da Argentina Sobre a Rússia Sobre o Brasil Nesse momento Nesse nível de jogo De competição É tudo muito no detalhe mesmo Claro, eu repito O Boruto prejudicou A sua própria equipe Com a expulsão Portugal se aproveitou O bebê foi muito bem O Paní Artilheiro Jogador do Sporting De Lisboa Foi muito bem E foi definida aí A vitória E o título de Portugal Está aí Estão aí Os argentinos Também devem ficar orgulhosos Pela campanha A Argentina Foi campeã mundial Em 2016 Hoje vice-campeã mundial Defendeu Em alto nível Em grande estilo Seu título E acabou perdendo E acabou perdendo na final Mas Também é uma grande campanha Da seleção argentina Como é da seleção brasileira Que chegou na terceira colocação Ganhou hoje do Cazaquistão Por 4x2 Perdão O Brasil perdeu apenas um jogo Para a Argentina Nos detalhes Vamos aí acompanhar agora O início da Cerimônia de premiação Você vê aí a taça Da Copa do Mundo Da FIFA de futsal Que a seleção portuguesa Vai levantar Em breve Daqui a pouquinho Eu vi aí no fundo O barulho Dos portugueses Comemorando Primeiro A seleção Vai ter também A premiação De melhor jogador Chuteira de ouro Chuteira de prata Luva de ouro Melhor goleiro Enfim Aí o presidente da FIFA O Gianni Infantino Subindo no palco Aí os representantes Da federação lituana Também de futsal Da federação portuguesa As autoridades presentes Aí no palco Para essa cerimônia De premiação Que vai premiar Brasil, Argentina E Portugal Aí o Cazaquistão Ganha o prêmio Da FIFA Fair Play Seleção do Cazaquistão Tá aí o Léo Higuita Goleiro da seleção Cazaque Carioca Brasileiro Naturalizado Cazaque Como capitão Da seleção Do Cazaquistão Vai receber aí A premiação Do FIFA Fair Play Da Copa do Mundo Aí o Léo Higuita Pousando para a foto Cumprimentando o presidente Da FIFA Ele é o Representante do Cazaquistão Que ganha o prêmio Do FIFA Fair Play Do jogo limpo Nessa Copa do Mundo De 2021 Os árbitros Da partida de hoje Entrando em quadra Enquadra no palco também Devei o Nurdin Bukuev Do Kirguistão O Mohamed Youssef Do Egito Chris Sinclair Da Nova Zelândia E a Gelahé Nazemi Do Irã São os quatro árbitros Também O árbitro assistente O Josh Wilkins Do Estados Unidos O árbitro reserva assistente Estão aí os cinco Recebendo a premiação A medalha também Do Gianni Infantino Por terem apitado Essa partida final São considerados Os melhores árbitros Desse Mundial E foram escalados Para esse jogo final E agora O vencedor Do Adidas Bronze Boot É o número 4 Tainan Do Team Kazakstain Tá aí a chuteira De bronze Vai para o Vai para o Tainan Do Cazaquistão Tainan Jogador brasileiro Também Naturalizado Kazak Foi escolhido aí Para o prêmio De chuteira De bronze Tainan que marcou Seis gols Na competição Deixa eu só atualizar Aqui para ver Se é isso mesmo Seis gols Seis gols Seis gols Leva a chuteira De bronze É o terceiro Artilheiro Da lista O Tainan A chuteira De prata Como vice-artilheiro Da competição É do Pani Camisa 11 De Portugal Que fez dois gols Nessa decisão Chegou a oito gols Marcados Na Copa do Mundo Da FIFA Portanto Chuteira de prata Para o Pani Com oito gols Marcados E a chuteira De ouro Como artilheiro Da competição Com nove gols Marcados Vai chegar E o Ferrão Está aí Camisa número 11 Da seleção brasileira Ferrão Com nove gols Marcados Ganha o prêmio De chuteira De ouro É o artilheiro Da Copa do Mundo De futsal Lituânia 2021 Grande Ferrão Crack do Barcelona Eleito duas vezes O melhor jogador Do mundo E agora ganha Esse prêmio individual Como artilheiro Levou o Brasil Junto com tantos outros A terceira colocação Uma posição honrosa Na Copa do Mundo E ganha o prêmio individual De artilheiro Então aí Os três vão pousar Juntos para a fossa Aí Tainan Ferrão E o Pani Chuteira de ouro Prata e bronze Um pódio Que fala português Aí Os três Lusófonos Falantes de português Dois brasileiros De nascimento E um português E está aí O prêmio de melhor goleiro Da competição Vai para a Argentina O Nicolas Sarmiento Número um goleiro Da Argentina Que realmente pegou Muito na competição Ganha aí A luva de ouro De melhor goleiro Da competição Sarmiento Só uma informação Para complementar Quem entrou E levou a taça De campeão Ali para o palco No início Foi o Diego Justosi Que foi o treinador Que conduziu A Argentina Ao título Em 2016 Lá na Colômbia Naquela época O Matias Luiz Era assistente Do Diego Justosi E ele levou a taça Aí no palco Agora o Luiz É o treinador Da Argentina mesmo Tá aí A bola de bronze Da competição Como terceiro Melhor jogador É o Douglas Júnior Do Cazaquistão Aqueles foram os prêmios Dos artilheiros A chuteira E agora é a bola Dos melhores jogadores Da competição Tá aí Em terceiro lugar Douglas Júnior Brasileiro Do Rio Grande do Norte Que defende a seleção Do Cazaquistão Ganha aí A bola de bronze E o Paní Ganha mais um prêmio Aí Além da chuteira De prata Ele ganha também A bola de prata Foi eleito Segundo melhor jogador Da competição Bola de prata Para o Paní Tá aí recebendo A premiação Vai pra quem A bola de ouro Hein Tá aí Ricardinho Camisa 10 Campeão Português Campeão Com Portugal Capitão Da seleção Portuguesa Gigante O Ricardinho Ganha o prêmio De bola de ouro O melhor jogador Do mundial Que consagração Pro Ricardinho Que consagração Ganhando aí A bola de ouro Ricardinho Que tinha sido O artilheiro Da última competição Com 12 gols Do mundial De 2016 Lá na Colômbia O melhor jogador O melhor jogador Tinha sido O Fernando Willian Fernando Willian Na Argentina Tinha sido eleito Bola de ouro O Sarmento Ganha pela segunda vez Seguida A bola de ouro A luva de ouro Perdão Nicola O Sarmento Também tinha ganhado A luva de ouro Na edição anterior E tá aí o Ricardinho Cracasso Jogador do Asnié Villeneuve Da França 36 anos de idade E agora a seleção brasileira Entrando no palco Pra ganhar aí a premiação De terceiro colocado Da Copa do Mundo A medalha de bronze Aplausos Dos torcedores brasileiros Na arena Seleção brasileira Do capitão Rodrigo E tá aí Comandando Do lado dele O Leozinho Tá ali o Ferrão no meio Todos os craques O Diego O goleiro Guita O Gadeia Marlon Leandro Lino Vinícius Rocha Arthur Dieguinho O Bruno Lé Esqueci alguém Todo mundo aí Da seleção brasileira Recebendo reconhecimento Brasil que tinha sido eliminado Nas oitavas de final Na edição anterior Lá na Colômbia E dessa vez Chega como terceiro Colocado O goleiro reserva Johnny também O William O Pito Acho que falei O nome de todos O Arthur E o técnico Marquinhos Xavier Claro Comandante Dessa seleção Aí recebendo A medalha De bronze Aí o Giannis Fantino Presidente da FIFA Brasil que sabe Que a partir de agora Uma nova geração Depois da aposentadoria Do Falcão Rodrigo Como ele mesmo falou Na entrevista pós-jogo Pode ainda jogar Mais um Mundial Quem sabe Com 40 anos Se ele se cuidar Se preparar bem Se estiver em nível ainda Mas tem vários garotos Da nova geração Entre eles O Leozinho O Ferrão Tem mais Mundiais Pela frente E o Brasil sabe Que não vai ter mais Aquela facilidade Que tinha anteriormente O futsal Já há alguns bons anos É muito nivelado Países que antes Não tinham tradição Cresceram Muitos com presença De jogadores brasileiros Técnicos brasileiros Que ajudaram O desenvolvimento Do futsal Em vários países do mundo Então o Brasil Não tem mais aquele domínio Que tinha Ao lado da Espanha Que ganhavam tudo Agora tem aí Portugal Argentina Cazaquistão Osbequistão Fez um ótimo campeonato Irã Enfim Várias paradas O Marrocos Fez um jogo duro Contra o Brasil O Brasil sabe Que Vai ter sempre Parada dura Daqui pra frente Conseguiu um terceiro Lugar honroso Perdeu só pra Argentina Podia ter ganhado O futsal é decidido No detalhes Num campeonato Assim como a Copa do Mundo Na fase mata-mata Fica aí Os aplausos Pra seleção brasileira Terceira colocada Nessa Copa do Mundo Aí a bandeira brasileira Sendo exibida Com orgulho Nas arquibancadas Em Caulas Na Lituânia Senhoras e senhores Por favor Põe as mãos Para o Rastro Do Futebol 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 Líder 2021 TIEM ARGENTINA Tá aí agora Pra receber a medalha De prata Seleção da Argentina Que perde o posto De atual Campeã Mundial Agora Vai ser atual Vice-campeã Mundial Mas também Uma ótima Campanha Da seleção argentina Eliminou a Rússia Num jogo Dificílimo Eliminou O Brasil Tá aí As lágrimas Da torcedora Argentina Nas arquibancadas Mas também Um aplauso De reconhecimento Claro, é uma derrota dolorida O time chega até a final Todo mundo quer ganhar Teve chances E aí Fica também Numa honrosa Segunda colocação Medalha de prata Pra seleção argentina Tá aí o Matias Luquiz Recebendo a prata O Boruto Tá do lado dele Ali o número 9 Que foi expulso Por agredir o Ricardinho No primeiro tempo Tá aí o Claudino Todos os jogadores Da seleção argentina Recebendo aí A medalha Da mão Do presidente Da FIFA Argentina Que ganhou do Brasil Em fevereiro de 2020 Naquela final Das eliminatórias Sul-americanas Por 3 a 1 De virada Lá em Carlos Barbosa No Rio Grande do Sul Tá aí o Sarmento Mais uma vez Melhor goleiro da competição Bolo alemãe Bolo alemãe Todos os jogadores Aí o Lucas Farak Goleiro reserva Que pegou um pênalti Naquela decisão Por pênaltis Contra a Rússia De participação importante Naquela partida Saindo da reserva E aí você E aí você ouve Já no fundo O som da comemoração Portuguesa Daqui a pouco Eles sobem aí No palco armado Para fazer a festa A gente teve como colocações finais Portugal em primeiro Argentina em segundo Brasil em terceiro Cazaquistão em quarto Rússia em quinto Espanha em sexto Irã em sétimo Marrocos em oitavo Venezuela em nono Paraguai em décimo Desses os dez primeiros Tá aí Os aplausos de reconhecimento Da torcida argentina Sempre muito fanática Hoje em menor número Do que os portugueses Claro Até pela distância Da lituânia Da Argentina Mas recebem os aplausos Sempre fanática A torcida argentina Que empurrou mesmo Em menor número Fez festa E agora reconhece O trabalho Desse jogador E agora Os novos campeões Mundiais de futsal A seleção portuguesa Subindo no palco Aí Puxada pelo goleiro Bebé Portugal É o novo campeão Do mundo De futsal Vai entrando aí No palco Pra receber o troféu Pra fazer a festa Quem podia imaginar Anos atrás Um trabalho sério Feito pela federação portuguesa Portugal Desbancou em 2018 A seleção da Espanha No campeonato europeu Lá na Eslovênia E agora Portugal bate Novamente a Espanha No caminho Nas quartas de final Bate atual Campeão argentina É campeão Com autoridade Aí na Lituânia Aí um por um O locutor Um por um Os jogadores Sendo chamados Pelo locutor oficial Da Arena Da Arena Em Caunas Aí o Eric Entrou bem Teve boa participação Na final Beijos pra torcida Beijos pros adeptos Portugueses Você português Que tá aí No território brasileiro Acompanhando a transmissão Ao lado Da família Dos amigos Que tá acompanhando Aqui a FIFA TV Nessa final Um grande abraço Pra todos meus amigos Portugueses Pra todos os portugueses No Brasil Que estão certamente Vibrando muito Com esse título Abraço pra todo mundo Que tá nos assistindo Que nos acompanhou Desde Do primeiro dia Aqui na FIFA TV Tá aí o Vitor Hugo Número 16 O goleiro reserva De Portugal Seleção portuguesa Um por um aí Beijaram a careca Do técnico ali Do Jorge Brás Aí o encontro Dos dois Carecas Do presidente da FIFA Gianni Infantino Do Jorge Brás Ali Seleção portuguesa Aí Ricardinho Uma portuguesa Comandada pelo Jorge Brás Que teve O goleiro Bebé Fábio Cecílio Bruno Coelho João Matos Ricardinho Esses titulares Da final E também no elenco Vitor Hugo André Coelho Tomas Passo Afonso Zic Eric Paní Tiago Brito Miguel Ângelo André Souza E o Pauleta Esse todo Plantel português Campeão Campeão mundial Sobre o comando Aí do Jorge Brás E vai seguir juntos Aqui até a hora Da entrega do troféu Temos mais Um pouco de transmissão Aí vamos ver juntos Essa festa portuguesa Com certeza Essa festa portuguesa Tá aí os jogadores recebendo As medalhas de ouro Daqui a pouquinho Vamos ter a entrega Do troféu Colocava no início da competição Comentários que a gente fazia Aqui nas outras transmissões Brasil Argentina Rússia Espanha Como os quatro Talvez maiores favoritos Na primeira prateleira E aí depois a gente citava Portugal Irã Cazaquistão Com equipes aí Que talvez tivessem Um passo atrás Ou menos de um passo atrás Desses primeiros quatro times Que a gente citou Na teoria Mas também com chances de título E Portugal mostrou Que realmente Tinha condições Fez grandes jogos Eliminou grandes adversários E conquistou esse título Diante da poderosa Argentina Argentina Portugal Número 10 Ricardinho Tá aí o Ricardinho Conversando com o Diane Infantino O que o Ricardinho Tá armando aí Pra erguer esse troféu Tá ali Naquela celebração Troféu erguido Portugal É campeão Do mundo De futsal Em 2021 Festa completa Troféu levantado Comemoração Com as medalhas Papel picado Portugal É o novo dono Do futsal No mundo O Ricardinho Sendo eleito O melhor jogador Da competição Os jogadores Aí beijando O troféu O bebê Pegando muito O Pani Fazendo os dois Dois da vitória Imagem Que festa Que vai ficar Marcada na história Do esporte Na história De Portugal O primeiro A gente nunca esquece Tá aí o Ricardinho O bebê O Bruno Coelho Todos os portugueses Fazendo a festa Festa que vai Vai varar A madrugada Na Lituânia Com certeza A gente tá passando Já das dez e meia Da noite No horário Da Lituânia Com essa festa Portuguesa Com essas belas Imagens De Portugal De Portugal A gente vai se despedindo Por aqui Você que esteve ligado No FIFA TV Hoje Nas outras partidas Desde o início Da competição Fica aqui O grande abraço O agradecimento Por ter acompanhado Essa Copa do Mundo Na FIFA TV Esse ano Com uma novidade Pela primeira vez Com narração Em português Fica aqui O abraço Deixe as mensagens Nas redes sociais Onde for possível E a gente fica por aqui Com essas imagens Da festa de Portugal Em dois mil e vinte e quatro Tem mais Copa do Mundo de Futsal Com a festa portuguesa Vitória sobre a Argentina Por dois a um Eu me despeço Um grande abraço E um bom final De domingo a todos Copa do Mundo de Futsal É na FIFA TV Sobre o Mundo de Futsal Aplausos 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 Obrigado.